Quando as crianças nasceram, o pediatra fez os exames de praxe e constatou pelas características implantação das orelhas, língua grossa que a menina teria síndrome de Down Isso é uma suspeita ou já está comprovado? Inicialmente era uma suspeita Mas foram feitos os exames específicos para que se pudesse afirmar com certeza E? E a suspeita se confirmou A menina tem síndrome de Down Olha... Deve... Deve haver algum engano aí, querida Porque... Eu conheço nenhum caso dessa doença na minha família A menos que a Nanda tenha feito alguma besteira, mas... Não tem a menor chance dela ter tido um filho mongoloide Mongoloide é um termo pejorativo que a senhora não deveria usar Principalmente agora que é a avó de uma criança com síndrome de Down Olha, eu não sou Não sou Não sou Não sou Não sou Não estou convencida disso, portanto eu não sou Por favor, deixa eu explicar A síndrome de Down é um acidente genético Pode ocorrer Em qualquer ser humano Em qualquer classe social Raça Não tem nada a ver com... Com fatores hereditários Ou com... Qualquer coisa que a Nanda possa ter feito durante a gestação Ela é engravidou em Amsterdã E eu sei bem como são as coisas lá Dá licença, deixa eu terminar, por favor É um acidente do próprio organismo No momento da divisão celular O par do cromossomo 21 se divide E se divide errado É como... Bater o carro, levar um tiro Tropeçar na rua Ninguém pode prever como, porquê, nem quando Isso acontece Tropeçar na rua Não é uma doença, é? É a síndrome de Down Ah, como não? Como não? E eu não vejo na rua? Eu não reconheço? Pela cara dá pra ver?